Estamos aqui no Ramadeira O Luiz vai subir agora no escorregador gigante Vai Luiz! Luiz, não é por aí! Vejam a altura do escorregador Agora é a vez do Luiz Vejam o tamanho do escorregador É realmente bem grande Alors, porque eu não posso jogar Eu sou o Ele, esse round do escorregador Vou também, por aí Vou pegar Ok! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai, Luiz! Luz! 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 Bye, bye! Luz! 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 Luz Luz Luz, olha aqui um pouquinho Olha aqui, Luiz. Dá tchauzinho Agora vai ser a vez do Luiz Luz 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 Olha a cara da criança depois de um dia de churrasco, comeu um chocolatinho, tá todo Sujo Mas o cara foi embora sem a vida Dá tchau, Luiz, dá tchau pro vovô e pra vovó Manda beijo pra titia Luiz Será que ele tá cansado? Olha a carinha do moleque Cantaremos pela cidade Merda, não pô Luiz Dá tchau Manda beijo Manda beijo Como é que manda beijo Ih, o Luiz esqueceu O Luiz não sabe Manda beijo Luiz Luiz Manda beijo Manda beijo